Eu tô aqui nesse stage, já. Já chegou, foi do quê? Teletransporte? Foi do caça da Força Aérea. Vai na sala VIP! Vai lá, pega lá o devocinho pra nós ali, ó. Marpa a direita ali pra trás, vai ali. Não, não quero ver dinheiro não, Racha, porra. Claro, você quer ir? Vai aí, mostra a frente aí, mostra pra frente. Eu te guio, eu vou te guiar, vou te guiar. Vou te guiar, que é isso aí. Essa salinha eu conheço aí, ó, na ponta do lápis. Aonde? Você quer ir? Calma, mas pra trás, é pra trás, a comida tá pra trás. Aí, ó, pra esquerda, vai ali nos docinhos ali, ó. Come um docinho pra nós ali, ó, isso. No bar, teu parceiro aí no bar, meu parceiro aí no bar. É, vai ali no bar, bota pra eu falar com ele aí. Meu parceiro do bar, meu parceiro ele. Ok, é isso aqui não, né? Não, vai lá no bar, vai reto mais um pouquinho. Na direita agora aí, essa tropa aí do bar. Pode falar que o John Vlogs te mandou pegar um drink aí com ele. E aí, pai? O John Vlogs mandou pegar o drink aí, ó. Aí, ele falou que tirou foto com você. Tirou, porra, meu parceiro. Fala aí, parceiro. Rapaz? Faz um drink daquele pra ele, pra ele ir mamado no voo. Que drink é esse aí? Ah, tem o Zapirol. Pode fazer a braba. Ele falou que tem o Zapirol aqui, ó. Que isso, rapaz? Zapirol. Zapirol? Pode fazer pra ele. Zapirolzinho. Zapirol. Negroni, tem aí? Negroni? Tem Negroni? Faz um Negroni pra ele. Pode fazer o Negroni. Aí, você vem com putaria. Eu já não dormi, menino. Se eu capotar... Ei, Racha. Ei, Racha. Oi. Oi. De viajar, o pai entende. Já viu que já tem amigos aí, né? Já da Saraví. Não, entende não, John. Entende não. Fala. Já viu, né? Já viu, né? Oxe, eu conheço aí na ponta do lápis, filho. Rapaz, ó. Ricaria da festa, pai, aqui. Vai lá, ó. Vai lá no outro lado. Mostra o cara fazendo o drink, pô. A minha mulher ali já tá com prato, menina. Ave Maria. Vira pra direita. Ninguém quer ver sua mulher, não, porra. Ali, cadê? Vá ali na frente do cara, pô. Vá atrás. Vá lá. Aí. Ele tava fazendo o drink lá. Era pra tu ir lá, pô. Ah, pera aí. É, aí, pô. Esperto. Por que tu não fala, pô? Ué. Vim pra área do bar, né? Que, ó. Isso. Ah, tá em live, o John. Ó. Última declaração de imposto do John foi em 17 de 2023. O quê? Tá só negando imposto, é? O cara falando aqui igual a de Zila do digital. Tá dentro da melada de cu, rapaz. Né? Eita peste. Eu, hein. E qual das empresas que foi essa? É o quê, rapaz? Vou te matar, hein? Ó, John. Negronezinho, ó. Isso aí, ó. Isso. É o drink do ano esse aí, ô, racha. Eu sei lá que eu paguei, pô. Negrone, nunca vi na minha vida. É Campari, né? É Campari, vermutijinho. Aí, ó. Tomou, dormiu. Toma aí. Toma aí, rachinha. É bravo. Agora. Gostou? Ah, cara. Cachaça é ruim da peste. É boa? É melhor. É? Ele falou aí, ó. Tem o quê? Aperol? É melhor. Aperolzinho. Esse aí o João vai te matar, mano. Cachaça boa da peste. Cachaça ruim do crânio, viado. Da poupa da peste. Viado, não vou tomar isso não, viado. Pelo amor de Deus. Você vai me perdoar, mano. Não vou tomar isso não, viado. Negronezinho, racha. Viado. Cachaça ruim da peste, viado. Negrone, pô. Gosta, não? Vai comer, rapaz. John, vê o zap aí. Que isso? Não, não, não. Não tem live, filho. Se eu faltar um dia, já fodeu comigo. Boa, John. É o foco, o foco, John. Foco, John. Foco, John. Nicolau, eu... Eu arrumo tudo, entendeu? Faço todo o trâmite. Conheço. John, nós temos que viajar juntos, John.